Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thais Oliveira, sou professora de matemática e hoje estamos retomando a correção do material impresso do oitavo e nono ano. Já deixo uma dica para vocês, fica de olho aí nas aulas do aula em casa, que vai te ajudar bastante a aprender um pouco mais da matemática e de outras disciplinas. Então vamos lá, o assunto que a gente tem trabalhado desde o início das nossas questões é estatística. E lá no início a gente falou um pouquinho que dados estatísticos, eles são úteis para organizar informações, para a gente ter acesso a informações resumidas. E agora a gente vai ver um pouquinho como utilizar, como analisar esses gráficos atualmente. Estamos vivendo em um período de pandemia e que esses dados têm aparecido para nós de casos de coronavírus em formas estatísticas, ou seja, em gráficos e tabelas. Daí a importância da gente aprender um pouquinho desse conteúdo. Então vamos lá, essa quarta questão diz o seguinte, coronavírus em Pernambuco. O gráfico a seguir mostra a evolução de casos confirmados de coronavírus no estado de Pernambuco até o dia 1 de 4 de 2020. Ou seja, a gente vai ter dados de 16 de março, analisando já o nosso gráfico, até 1 de abril. Então antes de ir para a questão, é aquela mesma dica, observa as informações, olha o que tem no nosso gráfico. Então vamos lá, a gente tem aqui os dados que foram confirmados e vão aumentando, de 16 de março até 1 de abril, que é essa marca aí vermelho mais intenso. Então sabe-se que até este momento, pelo gráfico, observando o gráfico, são 87 casos, como a gente já mostrou. Sendo que 82 deles estão distribuídos entre municípios e os outros 5 provém de outros estados, de outros países. Então de Pernambuco mesmo, nós temos 82 casos entre os municípios. Beleza? Então vamos lá. Então vê, com base nestas informações, que informações? Essas que foi dada na questão, as informações do gráfico, calcule o percentual de casos confirmados nas seguintes cidades pertencentes a esse estado de Pernambuco. Então vamos lá. Em Recife, até essa presente data, 1 de abril, foram confirmados 58 casos. Então para a gente descobrir o valor percentual desse dado de 58 casos, o que quer dizer isso? Eu quero saber quantos por cento equivale a 58 casos. Lembre-se que nós precisamos comparar, relacionar com o valor total de casos. Então o valor total de casos, nós já vimos que são 87. E em Recife eram 58. Então vamos lá. Aquela mesma estratégia de porcentagem que a gente vem utilizando. A razão entre o valor que temos e o valor total. Multiplicando por 100 para que a gente venha descobrir o valor percentual. Então nesse caso, a gente vai ter 58 dividido por 87, porque toda fração é uma divisão. Não, não esqueça disso. A gente encontra a razão entre esses dois números e multiplica por 100. Ao multiplicar por 100, a gente já encontra o nosso valor percentual. E aqui está que é 66,66. Mas lembra daquele acordo que a gente fez? De estar sempre arredondando para considerar uma casa decimal? Então vai ser 66,7%. E aí, está dando certo? Vamos continuar. E já botando os bararapes, são seis casos confirmados, eram naquele tempo, naquela data. E aí a gente vai fazer a mesma relação. Seis casos relacionando com o total, ou seja, fazendo a razão e multiplicando por 100. Então a gente obteve aí o valor de 6,89. Lembrando daquela casa decimal, aquela dicasinha que a gente deu. Então é 6,9%. Legal, não é gente? Então vamos lá. Continuando. Em Olinda, foram cinco casos confirmados nessa data. Então a mesma relação, a mesma coisa. Como eu falei em outras aulas, é provável que você tenha usado outra estratégia, tenha utilizado a regra de 3. Mas se você consegue relacionar essas informações e obter o resultado, já está meio caminho andado. Então vamos continuando. A razão entre 5,87 deu esse seguinte valor, 0,0574 multiplicando por 100. A gente vai obter um valor de 5,74. Arredondando o nosso valor, teremos 5,7%. Continuando aqui, nesse outro caso, a gente vai ter São Lourenço da Mata. Lembrando que essas siglas é só para simplificar, tá? S, L, E, M, São Lourenço da Mata. Só para a gente não se perder. Então vamos lá. 3 sobre 87 é a razão entre esses dois valores, multiplicando por 100. Acho que vocês já estão entendendo mais ou menos como é que faz. E o valor que a gente obtém é 3,4%, considerando o nosso arredondamento. Tá bom? Vamos continuando. Esse outro caso específico aqui, ó. A gente vai ter que é Petrolina e Fernando de Noronha, cada uma tendo dois casos. Então aqui é um pouquinho diferente. Eu fiz de duas formas para a gente tentar entender como a gente poderia calcular. Então vê. Eu peguei primeiro Petrolina. No caso são dois casos só de Petrolina e dois casos só de Fernando de Noronha. Tudo bem? Então eu peguei os dois casos de Petrolina, relacionei com o total, né? Eu fiz aquela relação da razão entre eles. A gente multiplica por 100 e obtém o valor aqui, ó, de 2,3%. Então dois casos equivale a 2,3%. Só que aqui a gente tem a informação que é Fernando de Noronha junto. Então eu poderia fazer somando, professora. Claro, pode. Mas aí como a gente está considerando o arredondamento, é possível que a gente perca algum dado, algum número aí. Então para ficar mais claro, eu peguei e somei os dois casos de cada um. Então dois de Fernando de Noronha e dois de Petrolina. Então nós temos quatro casos. Não é isso? Então a gente faz a razão entre 4 e 87 multiplicando por 100 e obtém a porcentagem que é 4,6%. Tudo bem até aí? Está dando para entender? Espero que sim. Então vamos lá. Nesse outro caso, que é Caruaru, Belo Jardim, Palmares, Ipubi, Goiana e Camaragibe. A gente vai ter que cada uma dessas cidades, nessa data lá de abril, que a gente tenha um caso em cada uma. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei Caruaru e fiz de Caruaru só um caso. Então vamos lá. Relação aí a razão entre 1 e 87 multiplicando por 100, a gente obtém esse valor de 1,1%. Está dando certo aí de vocês? Só que aqui nesse caso são seis cidades, como eu falei, todas elas. Então para não colocar o nome de todas, novamente eu coloquei as siglas. Caruaru, BJ, Belo Jardim, P de Palmares, I de Ipubi e aí por diante. Então a gente pegou todas essas, já que são seis, eu somei um caso de cada um, então são seis casos, combinado? Então fazendo a relação aí a razão entre 6 e 87, a gente vai obter esse valor de 0,0689. Isso é uma disma, por isso os pontinhos continuam. A gente multiplica por 100 e obteremos o valor de 6,9%. Presta atenção na dica, se eu fosse somar 1,1 lá de Caruaru mais 1,1 das seis cidades, a gente ia ter 6,6%. Olha a diferença aqui que a gente perde, a gente perde 3 décimos, tá? Então é para ter cuidado quando for fazer esse tipo de soma direto. Por isso que tem que ir no passo a passo, como eu mostrei para vocês, tá bom? Então gente, a gente tem mais esse tópico aqui, esse item que diz assim, o percentual de casos confirmados provindo de outros estados ou outros países. Então agora a gente vai ter que voltar lá, ó, ao enunciado da nossa questão, que diz aqui, ó, que outros 5 provém de outros estados e países. Então são 5 que a gente vai calcular agora, 5 casos, equivale a quantos por cento? Então vamos lá, ó. Peguei o valor de 5, relacionei, fiz a razão com o total, que é 87, multiplicando por 100, acho que vocês já estão entendendo isso aí. E aí a gente vai ter essa porcentagem final que é 5,7%. Tudo bem? Então, continuando, ó, o percentual de mortes agora que a gente quer essa informação, percentual de mortes e percentual de pessoas curadas. Essa informação está nesse quadro aqui, ó, esse detalhe aqui, nessa analogia do nosso, do vírus, né? Então tá aqui, também 6 mortes e 14 pessoas curadas da Covid-19 nesse estado. Então vamos lá, primeiro, passo a passo, mortes. São 6 mortes. Então vamos pegar o valor aí, ó, de 6, relacionar com o total, que são 87, de novo, multiplica por 100 e a gente obtém a porcentagem final, que é 6,9. Tudo bem até aí, pessoal? Tá dando certo? Vamos com calma, a gente vai entendendo no passo a passo. Agora a gente vai calcular a quantidade de pessoas curadas, na verdade, a porcentagem de pessoas curadas. A quantidade está aqui, ó, foram 14 pessoas curadas até essa presente data e a gente precisa saber a porcentagem que esse quantitativo representa. Então a gente vai pegar 14, fazer aquela mesma razão, multiplica por 100 e no final obteremos a porcentagem equivalente a 16,1%. Então é isso aí, pessoal. Pra finalizar aqui, tem um, no item D, tem uma orientação pra que seja pesquisado, pra que vocês façam uma pesquisa de informações acerca dos métodos de prevenção em relação ao Covid-19. E relate isso no caderno. Eu sei que é um assunto bastante comum, que a gente tem falado bastante, mas informação não quer demais. Então pega aí o caderno, faz a pesquisa, quem já fez ótimo, quem não fez, é importante fazer essa pesquisa, os métodos de prevenção. Eu sei que até agora a gente tá todo mundo tendo aula assim à distância, mas em breve isso vai passar e a gente vai se encontrar novamente. Vamos ter nossas aulas presenciais, mas o momento agora é da gente se prevenir, lavar as mãos, a utilização do álcool, a máscara e evite as aglomerações sociais. Então é isso, pessoal. Foi muito bom estar com vocês, bons estudos, jovens. Eu acredito que vocês vão avançar muito nessas aulas que vocês estão tendo. Então forte abraço e até mais.